Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusar wada janal kawordon academy i akursad lacharirta luguad da portuguesca. Wa ajar kalawatan ili had wa anna kahadlayna insha'Allah konjugasau do verbo ir konjugasau do verbo dal. Wa ankahadlayna irabta la wada janfiil i yadar wa farbush irregulare yalera luguad da portuguesca. Konjugasau arga konjugasau wa mujinta isb bedelka arga iqraab kollay arga iqraab wa arabi iqraabin qofti nahawa arabi gara naisawifahmi karta yarguachu yuhay margab somali krawalugusha iqraabinta erayada ir yodari konjugasau konjugawa wa iqraabin kawalika verbo infinitivo margabin konjugasau no wa substantivo amamagayu margabin konjugasau do verbo i sido kala konjugasau do verbo dar la wada janfiil isb bedelkoda margabin presente jogan pasado margabin yafuturo margabin sida iqraabin badelan adean kubilao nume do kawada konjugasau do verbo i i eeleelefeil kaa verbo ir i ewe empronome mo'uyaluwa e presenti wa jogto pasado takto futuro nustakbal margabin ewe ewe vo i erega wa tigit ama bixit ama adit melado laboho ama latako ewe vo anega ya bahaya wa presente adro ewe anega bahaya ewe 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 anega ya bahaya ewe ewe anega ategi amu ategi eu vo anega watega ya ewe wategi fui wategi irei wategi donna irei irei wantegi donna eu vo wantegi ya fui wantegi i wantegi donna tu vais adigha ategi aeza tu vais adigha ategi ae tu vosti adigha wa taktei tu irás adigha donda ele vai a saga a teia ele ela was com a nova com a soma soma é uma marca ele é uma soma 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 é uma marca ele é um soma soma é um parque tol o galo ela no alame marca ele ele vai ele foi ele vai...e ele vai...ele vai, ele vai e ele vai...ea vai...ele vai, ele vai...e ele vai? irá...not gruesas e nós iremos, blessos e nós iremos, blessos e judgment anos Nós vamos na batalha e iremos a batalha Iremos a batalha Canto vale a batalha e iremos a batalha Se é a batalha, vocês, 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 vocês e vocês 1. 2. 2. 3. 4. 8. 8. 10. 11. 11. 11. 10. 11. 12. 12. 14. 15. 13. 14. 13. 14. 16. 14. 14. Ele não se pode dizer que ele é mais fácil dos negros. Então ele não é daí, ele não tem porque ele é muito difícil. Mas Mas que o que ele diz para atuar é a dica de FUTURU. Vamos dizer que a dica de FUTURU é direitinho, não é desigualdade que a senhora no homem gerou o casamento. eles vão e eles foram e eles irão aí eu vou marcar a conjugação do verbo e vocês eu vou eu fui eu irei tu vais tu goste tu irás ele vai ele vai ele irá 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 a ela manda agora casaram o dia da marca irá olhadida nós vamos nós fomos nós iremos fós ides fós fós tes fós ireis eles vão eles foram eles irão conjugação do verbo da marca fica da era da wa divida a mas sin ama bichin da 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 diêro ok leitura a la da diêro amada diêro la ag bichin marcar da da wa divida la calina mano o abadana labia marcar da marcar estava mai da aula estou da aula da era façal a xar ayam bichina iau kalua e marcar da marcar melba da negaixa conjugação do verbo da de conjugação do verbo da de eu dou a eu ande e wandeiba amadê ewe day ande wandei ewe darei wandei dona ewe dou a nega wandeiba amadê ewe day dada a se calda nua agria de dan ewe d é marcar portuguesa de mahan passado wadei madama fiel cadari a ele o cura mado marxas senonesa eu dou anewan diva o presente marco ii cor firi presente mexan dan presente e passado e futuro correi salem que o sota marco adremi carta presente basado eo futuro marco eu dou anewan diva eu dei anewan diva eu darei one diva dona eu darei one diva dona tu dash tu dash adewa divta odessa tu dash adewa divta tu dash adewa divta tu darais qual diva donta ele da asa go diva ele dewa woudiby woudiby woudibu sumit ele darah darah odibu dona obi dona nós da mush anewan divna nós da mush anewan divna nós darei mush woudibu dona fosh daish fosh adinku daish woudibu tin fosh dash tish woudibu ten fosh darais woudibu donta elish ee gu amayalash amayaga foshes terpate dao woudibu tin woudibu an derao woudibu an darao woudibu dona darah odibu donta elish ee gu amayalash foshes wouskumee maka anjuarladou wadga karta hafudout udo di anewu lagban diva eu day di anewu lagkan diva eu darei dirao laggan diva dona tu dash di anewu lagga divta tu dash di anewu lagga diva tu darais di anewu Eu vou para casa, eu vou para casa, eu fui para casa, eu irei para casa, eu irei para casa. Marca Tu vai, fosta e iraixa. Aqui e o inglês tem o 4000変 nogalão. Eles se lhe falam que o valor deve fazer no verde, então se separa. Essa é a cícara. e, então, insha-Allah, nós vamos fazer a regular escola, vamos falar que é isso, e nós vamos fazer a fazer a nova e- Garcia. Esse é o dia 10, que é a pergunta, insha-Allah, antes de ver as uma dica, que é a pergunta, que é a pergunta, e é a pergunta, que é a pergunta, que é a pergunta, e mesmo que faça o futuro. Isso é um problema. Isso significa que vocês têm conhecido o nosso Luca. Você tem um problema que tem um problema. Aqui em 18, eles estão começando a contar com o tempo. Mas em 18, ele não está a memória em 18. Mas no momento em 18, ele não está a ser uma coisa que dá para fazer isso. E a gente tem um problema. Você conhece que você conhece o livro? Você vai lá em escola. Na escola, na escola. Na casa, na mercado. Você conhece que é o livro? Você conhece o outro. Na verdade, o seu livro é o sentimento. A palavra é a luta. Quando você conhece o reading. Você conhece o livro. Você conhece o livro. a nega deebna a sega deeba cofker ta deebtu a de a de kufu dhaneysa marcat pratica dan ua sokalaa aad samayso a de a du mahat sentiheen assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh